Ah, o verão! Epa, sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! Moradores das localidades de Alto Doradil e Araçá Caldeirão, estão preocupados com a série de assaltos que vem ocorrendo na região. Segundo relatos de moradores, em menos de duas semanas, três residências foram assaltadas do mesmo modo. Os indivíduos abordam a família, as prendem em algum cômodo da casa e roubam tudo o que há dentro da residência, como móveis, eletrodomésticos, tudo o que tem algum valor. Os assaltos não têm horário definido. Nas três últimas ocasiões, os bandidos atacaram as famílias em horários diferentes, sendo ao meio-dia, à noite e até mesmo pela manhã. Ao todo, nas três ocorrências foram roubados três veículos, uma caminhonete Renault Oroque, um veículo Prisma e um veículo Corsa Rete, além de uma quantia em dinheiro não informado. A Polícia Civil investiga ambos os casos.